Em setembro do ano passado, eu tinha alertado através de um vídeo que o Marcelo Matheus, conhecido como MM, iria se candidatar esse ano a vereador em Campinas. Dito e feito, está aí pelo mesmo partido de Paulo Maluf, que é procurado pela Interpol, e estranhamente dessa vez ele não declarou nenhum bem. Lembrando que em 2008 ele tinha declarado pouco mais de 200 mil reais em bens. O interessante é que agora ele se intitula engenheiro, sendo que em 2004 a ocupação dele era locutor e comentarista de rádio e televisão e radialista. Então vamos ao que interessa. Ele já começa o vídeo em 1 minuto e 53 dizendo que se candidatou apenas duas vezes. Mentira! Em 2000 ele se candidatou, como eu já mostrei aí. É um sujeito que está há 12 anos tentando mamar nas tetas do Estado, parecendo Lula, insistindo até conseguir entrar. Aí, aos 2 minutos e 30 segundos do vídeo, ele diz que vai fornecer Wi-Fi em Campinas inteira, banda larga de alta qualidade gratuita para o cidadão, a cada 5 metros. O que é uma grandissíssima mentira. Não existe almoço grátis. De onde você acha que vai sair o dinheiro para implantar uma rede Wi-Fi na cidade inteira? Do seu bolso. Então isso não é gratuito. Ele está repetindo o mesmo erro, a mesma promessa falsa que Marta Suplicy prometeu na sua campanha em São Paulo. Agora virou moda prometer acesso grátis. Porque todo mundo acha que vai ser as mil maravilhas. E não só não vão fazer, como se por acaso, na remotíssima hipótese deles fazerem isso, ia ser tão lenta e tão congestionada que ninguém ia conseguir usar. E aí ele começa a ter devaneios, dizendo que vai integrar essa rede com a polícia e com todos os serviços públicos. Imagina o prato cheio para invadirem a rede e detonarem tudo. Aí ele defende a instalação de câmeras na cidade inteira. Aí depois ele diz que quer um software de reconhecimento facial. Era para ter se inscrito no Big Brother e se inscreveu para vereador. Ele não sabe o que ele quer. Aí ele continua soltando as suas merdas, dizendo que vai acabar com as drogas. Isso aí é a maior utopia que existe. Nenhum estado acaba com as drogas. Ele diz que quer acabar com as drogas na fonte. Então por que ele não começa na casa dele? Vejam essa tweet cam do MM cheirado. O MM, então comete suicídio para começar. Aí o resto é pura baboseira socialista. Porque de fato o MM, além de populista, é socialista. Diz aí que tem um projeto pró-insulina, dizendo que vai trocar para a insulina inalável. É mais caro, mas tem dinheiro. Ah, peraí. O sujeito não consegue administrar nem as próprias finanças. Veja um processo do Santander contra ele. Provavelmente ele vai ter que devolver o carro, né? E ainda quer administrar o orçamento de uma cidade, dizendo que tem dinheiro. Então ele quer gastar o dinheiro de forma irresponsável. Agora o que importa mesmo, você vê que nenhum vereador fala. Nenhum vereador fala em liberdade individual, que é o que a gente precisa. No caso o MM jamais vai falar sobre o aumento abusivo para 15 mil reais para os vereadores. Até alguns vereadores levaram, tomaram ovos na cara da população, porque isso é um absurdo. Isso ele não fala, porque ele gostaria muito de ser eleito e ganhar seus 15 mil reais. Ele jamais vai propor qualquer projeto para reduzir esse salário. Ele não fala em reduzir burocracia, não fala em reduzir impostos, não fala em facilitar a vida do empresário. Nada disso. Porque para ele o pensamento é exatamente como o Lula. Tem que passar pela via política para ele se fazer necessário. Enfim, um sujeito que quando convidado para um debate em uma rádio, né? Debater comigo, não sabe debater, sabe gritar. Então, você acha que um sujeito que supostamente se diz radialista, chega numa rádio gritando, vai conseguir debater na Câmara Municipal? Vai debater nada. E pior ainda, depois que saiu da rádio, ainda ofendeu o DJ Negrin no Twitter. E ofende todo mundo, todo mundo que o questiona, censura comentários, tira os comentários que são negativos em relação a ele, bloqueou a avaliação do vídeo. Então, você quer esconder o quê, M&M? Você quer esconder a verdade? Então, a pergunta que fica é, será que o cidadão de Campinas está disposto a pagar 15 mil reais para um sujeito desses, trabalhar de terça a quinta, se é que dá para chamar de trabalho, ter duas férias por ano e ainda verba para os assessores, para ter umas propostas tão inúteis dessa e ser um cara tão medíocre como esse? Se você concorda aí que M&M tem que ficar bem longe da política, então clique em gostei, adicione aos favoritos e passe para algum eleitor de Campinas não votar nesse sujeito.